E aí galera, bem-vindos a São Paulo Paraquedismo, hoje domingão dia 8 de setembro de 2019, essa aqui é a Laura, nossa próxima vítima, tudo bem Laura? E aí, conta pra gente, que maluquice foi essa? Até agora eu não sei o que eu tô fazendo aqui não, mas vamos lá. Vamos descobrir? Vamos. Vê sozinha? Não, o Isaac mandou isso aí. Olha o Isaac, cadê ele? Vamos dar só um de longe aqui, tá treinando, deixa ele lá, deixa ele lá, deixa ele lá. Olha lá o Isaac. Vamos lá então? Vamos. Brincadeira vai acontecer a 12 mil pés de altura, de lá vamos cair, despencar mais de 200 km por hora. Quando Brumim, tá preparada? Tô preparada. Corajosa? Sim, corajosa. E a mão, deixa eu ver a mão. Tô nervosa não, eu tava mais nervosa antes. Tava mais nervosa antes? Tava nervosa antes, agora eu nunca mais. Bom, vamos lá então ver como é que é essa brincadeira, na hora que abrir a porta você me diz. Fica ouvindo essa maluca da queda. Tava mais nervosa antes. 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 Tá ansiosa também? Um pouquinho só Segura a ansiedade que a gente tá chegando na metade do caminho só, tá bom? Metade do caminho Metade do caminho, olha só como é caldo Legal, hein? Vamos dobrar ainda, tá bom? Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Legendas Pedro Negri